Bom, bom, as crianças estão todas oriçadas aqui, todas que vieram para o show que estão hospedadas aqui, todas disseram que gostaram, viu? Ai, muito obrigada! Obrigada! Oi! Olá! Ok, fiz a encosta no Instagram e puse que se fazia o live agora ou o fazia a ratinho, ou seja, na noite, depois do gym. E a maioria dos votos que 72% e 20 algo por cento do no e 72% que sim. Então vou fazer um live agora, neste momento, enquanto desayuno. Vou sacar os lentes, não critiquem a minha cara de que me acabo de despertar, verdade, mas os lentes para isso existem, né? Ok, minha... Olá, mamãe. Olá, minha mãe. Minha comida assim super... Hum! Olá! Eu não estou comendo em um live, ou em um story, não sei caro. Bom, nada, aí na noite eu queria fazer um live, mas... A verdade é que... Llegui super noite e tinha que arreglar minhas coisas e assim, em minha mochila. Então, como que no dizem live, porque era super tarde. Mas, a neta é que queria contarles um pouco a experiência de como foi o show de São Paulo, porque foi incrível. E... E contarles algo muito louco que me passou, que em nenhum show me passou, de verdade, em nenhum show. Não, nem na primeira giga latinoamerica, nem na gira de Europa me passou, é a primeira vez. Mas, em alas, eu sempre estou atrás, mas, justamente, ayer na primeira função. E... Iba muito tarde, me arreglaron super, super tarde, e a verdade é que... Que tem aqui na cara? Tengo uma luz. Bom, me... Me começaram a arreglar super tarde e, então, já estávamos a punto de começar a função, porque íbamos a começar em horário. E eu venia tarde, ou seja, ainda não me havia cambiado, ainda não me havia terminado de poner o micrófono. E já estavam todos listos, e eu ainda não... Ou seja, obviamente, porque foi como um erro de tempo, né? Mio. Não me produjo o meu. Bom, o chiste é que... Bom, nada, entro no escenario e, então, entramos super rápido, já estou caminando para começar a ponerme em posição e começa a música. E a mí se me olvidou ponermelo sin ir. Bom, o chiste é que quando entro, eu eu tranquile tanto de agentes, como que nunca había escuchado, porque sempre os circles dama-se e trato como de não ouvir isso. E, então, nesse momento, eu encontrei a agentes gritar e me enpece, comecei a lorar como de uma regadera. Então, assim, como de uma regadera, andando, pequeno aqui... E comecei a lorar, comecei a lorar, comecei a lorar, comecei a lorar, comecei a lorar E... E então, em um momento Estou cantando alas, chorando Mas chorando assim, de que Eu disse, ai que horror, que não me toque a câmera Porque de verdade eu estava chorando e moqueando mal E eu cantando alas Por suerte, eu la cantei bem, depois vi um vídeo E a verdade é que eu la cantei bastante bem Sinto que estava chorando Mas a verdade é que foi muito gracioso Bom, a verdade é que estava muito nerviosa Porque tinha que falar em português E não é algo que eu falo Ou seja, não é algo que digo Ah, sim, está bem fácil, eu o faço, sim, bem rapidíssimo Mas a verdade é que não, ou seja, é algo que não se me dá Espera Hum O que eu digo Hum Bueno Então E... Bom, eu disse que estava muito nerviosa Porque tinha que falar em português O que eu disse a maioria Em português E... Bom, depois Houve um texto Que eu digo Agora sim vamos a mostrar a Galip Que podemos fazer todos juntos Estão listos para que empieze o show Eu me saia perfecto O texto em português, de verdade Se lo prometo Me saia perfecto E em isso disse Agora sim, vamos Gary Increíble Juntos E me saí corriendo Porque me deu tanta vergüenza Que me comecei a reir Pero depois como Juntos E me saí corriendo Foi muito gracioso Me comecei a reir E depois En el monólogo Foi uma coisa Impressionante O sea Uma coisa que eu de verdade Não, não, não Não reaccionou Porque em um momento Empecé a dizer O monólogo Em português E... Empecé a dizer O monólogo Em português E... E em um momento Empezaron a gritar Carol 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 E eu... A verdade que eu Não me podia crer O sea Estava realmente Em shock E... Nada Volviu a llorar E foi um momento Em que... Em que um De verdade E... Creo que em esse momento Se pone a pensar Um montão de coisas E vou começar Com o momento Curse Talvez Mas como que Se pone a pensar Uno E diz Bueno Somos tan afortunados De tener Este momento Al menos Eu si sou muito afortunada De estar aqui De estar parada Nesta plataforma Tan grande Soy tan afortunada De poder Eh... Disfrutar De todo Lo que Lo que está pasando E... E... É aprovechar O momento Porque hay tantas Tantas personas Super 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 Talentosas Que hacen lo mismo E que... Si O que E... 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 Tantas personas En el mundo En este mundo Que son tan talentosas Que estudian esta carrera E... 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 Están todos esperando Su oportunidad E... Nosotros pues aprovechar Este momento Tan... Pero tan lindo Que nos está estudiando Así que... Pues les agradezco A todos ustedes assim que os amo muito, 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 muito vou terminar de comer porque eu tenho um pouco de tempo para estarmos aqui e se não me vai regalar horrível e Diego também assim que, ao tempo depois de mim, vou fazer um live bom, perdão, contar-les na segunda função, me passou exatamente o mesmo não lorou em alas, mas eu lorou em monólogo e pude fazer o mesmo, gritavam Carol e foi incrível e na primeira função, me ia matar atrás do escenario e eu saindo do monólogo, assim, patinando e de repente pam, me ia caer mas por sorte me alcança a agarrar assim que está muito, 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 muito e aí não, não se preocupe, não passa nada não passa nada, não, não se a passa assim, caindo-se não assim que, bom, nada, vou fazer um live na noite, assim, de verdade, conto tudo porque tenho que dormir e tenho um fome tremendo e tampouco vou comer e falar assim ao mesmo tempo porque falar com a boca llena é de maleducação assim que, os amo muito e, nada, me gusta fazer lives assim de temprano com esta cara tan bella assim que, os mando um beijo muito, muito grande bai e aí e aí Obrigado.